Pintuano, passou o Rafael Elias, Gerson Magrão, rolou pro Berola, pintou o Berola. Caspegutos desse primeiro tempo, bola alçada, o toque de cabeçalinha de fundo. Aí no detalhe o Fernando Lázaro e aqui o Ju vem buscar a bola, segura um pouquinho a linha e pro Paulinho. Tomou a frente, Paulinho foi pro chão. Pênalti! Penalidade máxima! Perda esquerda na bola. Fábio Santos, gol! Fábio Santos pra Roger Guedes, veio o Corinthians, tá dentro da área, Roger Guedes fez a finta. O Gerson Magrão, perda esquerda na bola, Cássio de soco. E o Gerson Magrão pro levantamento, perda esquerda na bola, segundo pau, Cássio defendeu no gabote. Vai pra individual, Roger Guedes, tapa lá dentro, gol! Pra ver bem ali naquele, aquele ângulo na repetição, vem Roger Guedes, de novo! Uma paula! Pra marcar, Paulinho pro Jô, Jô pro Paulinho, Paulinho pintou o golaço! Pega! Os dois dribladores do GP e o Willian, principalmente. Deixa eu ver o levantamento, o toque do Paulinho! Aí, proteção, não deixou sair não o João Vítor, acabou deixando essa bola viva no Paulinho, o Elias! Pegou! Rola a bola na direita, GP! Vem levantamento de novo!